O prefeito Daniel Alonso, no final da tarde desta quarta-feira, recebeu o castramóvel que o município conquistou com recursos federais. O investimento é resultado de emenda parlamentar do deputado Ricardo Iza. O trailer conta com uma sala de cirurgia, espaço pré-cirúrgico preparatório e pós-cirúrgico, para atendimento a animais domésticos. O investimento é de R$ 128.500,00, com o objetivo principal de reduzir a superpopulação, combatendo o abandono e controlando doenças. O prefeito apresentou a novidade ao lado do secretário Vanderlei Dolce, da assessora da pasta que atua na área de transportes, Elaine Pais Sorrilha, e da médica veterinária, Tiziana Donati dos Reis. O chefe do executivo lembrou que esta é uma reivindicação antiga da cidade por meio das ONGs e grupos de protetores. Nosso objetivo é reduzir a superpopulação de animais, combatendo maus-tratos e também favorecendo o controle de doenças, disse o prefeito municipal. O programa de castração estava praticamente parado no município até 2016. A partir de então, Marília avançou em todas as áreas. Antes dos investimentos, a única iniciativa era a parceria entre a Prefeitura e as clínicas particulares para castração com custo reduzido. Em 2017, por determinação do prefeito Daniel Alonso, as parcerias com as clínicas foram mantidas e também foi criado o programa de castração para controle da Leishmaniose.